Continuando, meninas, agora aqui eu vou pra outra parte de cima da cômoda, as coisas ficam no meu quarto, não ficam no banheiro, porque tem as bactérias do banheiro e tudo mais, então eu fico bem próximo da janela, onde eu abro a janela um pouquinho durante o dia pra que ventile. Aqui em cima, ó, eu tenho umas revistas com looks de maquiagem, ela tem uns looks lindos, que eu vou fazer uns tutoriais depois, tem algumas revistas de alguns looks que eu gosto, aqui em cima, e essa caixa preta aqui é uma caixa da onde eu comprei todos os produtos de maquiagem da Forever Living Produtos, que eu tanto falo pra vocês. O que acontece foi quando eu comecei realmente a me interessar por maquiagem, depois de ver o vídeo de vocês? Eu comprei essa caixa inteira com todas as amostras, com algumas amostras, né? E eu paguei um preço super barato, né? Apesar de que tem produtos que eu não uso porque é um pouco mais escuro que a minha pele. Então, aqui nessa gaveta, ó, tem uma... as bases em creme, tá? Essas bases, meninas, elas são bases... amostras, tá? Então, tem algumas que eu usei um pouquinho pra experimentar, pra ver isso aqui. São poucas delas que combinam com a minha pele. Azar o meu, né? Mas, olha aí, meninas, se alguém quiser alguma dessas bases, é só me mandar um e-mail que eu mando pra vocês. Vocês só precisam pagar o frete, tá? Mas eu dou de presente. Aqui tem algumas esponjinhas que estão sujinhas, que eu vou lavar. Deixa eu colocar separadinho aqui, junto com outras esponjinhas que eu vou lavar. Tem essa, tem uma outra aqui, tem mais uma de queijinho aqui. Então, tem três esponjinhas que eu vou deixar separadinho pra lavar. Aqui tem uns pincéis que eu não uso muito, mas que estão lavadinhos, ó. Então, por isso que eu coloco com esse protetor de pincéis que eu comprei na Costal Sense. Vale super a pena comprar essas coisinhas, ó, um pincel de base. Porque depois que eu comprei o kit de pincéis High Definition da L'Oreal, ou da Sigma, eu abandonei o meu pincel da... O outro comum que eu tinha é um pincel de blush, ou de pó, de pó, né, da Natura. Então, como eles estão lavadinhos, eu coloco eles assim, dentro, e coloco aqui nessa gavetinha. Tem uma outra gavetinha que eu tirei. Ai, aqui eu não consigo puxar, mas aqui tá uma caixinha vazia, que eu vou tirar daqui. Aqui ainda tem mais uns pincéis da Costal Sense que eu ainda não abri. Então, eu deixo aqui. Aqui tem um kitzinho de pincéis da Essence of Beard. Alguns deles eu gosto, outros não. Outros não. Aqui tem um outro pincel de batom que meu marido me deu, mas como eu não gosto muito de... de pincel de batom, eu vou deixar aqui, né, porque vai que, sei lá, vem uma amiga, alguém... Ah, deixa eu colocar aqui junto com esses outros, né? Ah, uma boa ideia. Aí eu vou e coloco esse outro também aqui junto. Na gavetinha. Estão todos os pincéis juntos. Não é que vem uma amiga e queira... Passar um batom e aí usa esse... Então, aqui nessa outra gaveta são todos os lápis. Aqui é um lápis de olho marrom, um lápis de olho branco e alguns eu tirei porque eu vou dar. Porque são cores que não combinam comigo. Aqui tem uns pincéis, ó. Tem um pincel... É esponjinha. Aqui tem um outro pincel de boca também, de lápis, pra dar coisa na boca. Tem esse pincel aqui também que eu nunca usei. Se alguém quiser, esses aí, os pincéis que estão novos, eu vendo, tá? Mas os que eu já usei, eu posso mandar pra vocês e aí só pago o correio. Tem esse pincel pra blush que ele é horroroso. Depois que eu lavei, ele ficou todo desmilinguido assim, ó. E solta pelo também. Mas tá aqui, ó. Na gavetinha. E nessa última gaveta tem umas esponjinhas que quando eu comprei essa caixinha, eles já veem junto. Tá? Os meus pincéis agora, eu vou só mostrar aqui por alto como que eu arrumo, porque depois eu vou fazer um pincel, um vídeo, um vídeo, mostrando todos os meus pincéis. Eu quero, na verdade, arrumar alguma coisa pra que coloque todos os pincéis juntos, porque eu não quero esses quatro coisinhas como eu tenho aqui agora. Isso aqui é temporário. Então, aqui tem uns pincéis de rosto, ó. Os pincéis da... Da Sigma. Aqui é Sigma. Esse aqui é o que eu comprei aleatório numa lojinha. Aqui tem todos os pincéis de olho. Alguns pincéis que eu comprei da Costal Sense. Eu não tenho muito pincel, porque é só pra mim mesmo, então não precisa. Aqui tem uns pincéiszinhos um pouquinho menores, né, que eu... Que são de kitzinhos de viagem, então eu coloco aqui nesse... Coisa. E aqui dentro eu coloco meu protetor solar, que eu já mostrei pra você no vídeo de pera. Como ele tá acabando, então eu coloco ele em pézinho aqui, ó. Que é pra poder descer todo o produto. Aqui nesse outro potinho, deixa eu colocar mais pra cá, é onde tem os lápis. Então eu tenho... Lápis, lápis... Cadê? Eu tenho um... Tenho dois lápis da... O lápis simplesmente sumiu, porque eu não tô achando. Olha, tem a minha máscara, que eu uso também bastante, mais pra sair à noite, mas ela é um tom de marrom que eu gosto muito. Tem a minha Define Elage, que é a minha favorita. Tem a máscara que eu uso pra sobrancelha, que é a máscara transparente. Tenho essa sombra em creme aqui da GOSH, que é um tom de dourado, que dá pra usar como base de sombra. Aí eu vou tirar e aí eu vou colocando de volta. Então aqui, ó. O que eu já falei pra vocês, eu vou colocando no lugar novamente. Aqui, esse que eu queria falar pra vocês. Dois pincéis... Dois lápis que eu comprei da... Essence. Esses lápis eu comprei numa viagem que eu fiz em Lubeck, na Alemanha. Depois eu vou fazer um vídeo mais específico sobre eles pra vocês. Aqui eu tenho um outro lápis verde. Eu gosto muito de lápis verde pra fazer delineado no verão. Fica bem bonito. Esse aqui, preto da Essence, eu já falei. Vem junto com o Kitting. Tenho um lápis da NYX, que é na cor Baby Bloom. Não vai dar pra ver que eu tô com o dedo na frente. Que eu não uso muito até. Porque eu tô usando aquele marrom lá que eu quero acabar. Eu tenho um lápis roxo da Wet No Wild. Que eu já falei desse lápis pra vocês no vídeo de comprinhas. Eu tenho um lápis marrom. Que às vezes eu uso ele. Tenho um lápis... É um cinza quase preto. Da Bojois. Ele tá novo. Tenho esse outro lápis enorme aqui, que também tem a pontinha. É uma marca desconhecida, mas é que ele fala que é Cajal Lápis. Tava em promoção. Eu não tenho muita coisa, meninas. Tudo que eu compro é só em promoção mesmo. Algumas coisas eu já tinha antes de eu começar a fazer vídeo. Algumas coisas eu comecei... Eu comecei a comprar depois. Aqui também tem um lápis preto. Aqui tem um lápis preto. Que era do kit da Forever. Um lápis de boca do kit da Forever também. Eu não uso muito lápis de boca. Tenho esses outros dois aqui. Tenho só esses quatro, na verdade. Esse é da Nivea. E esse outro aqui da L'Oreal. Tenho aqui nesse coisinha que eu coloco, tem um branco, que eu quase não uso. Tem um azul da NYX. Tem um cinza, que eu nunca usei. Tem um dourado. e tem um outro marrom. Então aqui eu coloco todos os lápis. Aqui no ladinho. Agora vamos para as outras coisinhas aleatórias que estão aqui do lado. Aqui tem um... Como chamar isso? Um blush da MAC que eu comprei em um site tipo Mercado Livre. A cor é Rings of the Rose Plume. É um mate. Que é uma cozinha... É um rosa queimado. Eu vou colocar ele aqui do lado que eu vou colocar ele na maletinha. Aqui tem uma sombra em creme. Que eu não gosto muito porque eu acho que sombra em creme ela fica... Ela craquela. É uma... É um... É um lilás silver. Tá falando aqui. Da Maybelline. Tem o meu protetor solar que será o próximo porque o outro lá tá acabando. Então eu também coloco aqui nessa... Vou colocar ali. Tem essa base aqui que ela é mais ou menos tipo BB Cream. Que eles falam que... Ai, como é que diz? A cor é Vanilla. Vanilla 70. É uma cor bem clara pro meu rosto. Mas aí eu misturo com uma outra e fica tudo certo. Ele diz aqui que ela tem uma ótima cobertura que cobre quase tudo. Fator de proteção 15. A base da NYX que eu já falei pra vocês. Tem o pincel da... É... De viagem da NYX que é um dos primeiros. Eu vou colocar... Separado que eu vou colocar ele lá no lugar. Ah, esse outro pincel também aqui. Tem a minha base da Maybelline Dream Matte Mousse A minha cor... Quer dizer, não é nem a minha cor. Ela é um pouco mais escura que a minha pele. 032 Gold. Que ela é mais escura. Mas dá pra mim usar à noite. Então isso vai pra... Pra maletinha. Vou colocar separado aqui todas as coisas que vão pra maletinha. Esse aqui é um pó que eu comprei recentemente. Ah, eu comprei. achando que fosse... Nem prestei atenção na hora que eu comprei. Comprei achando que fosse uma base. Mas tudo bem. Eu vou usar assim mesmo. É... Ela tem esponjinha embaixo. Ai, não dá pra poder eu abrir. Aqui embaixo tem um compartimento da base. Pode colocar a esponjinha. E é um pó normal, assim. Um pó compacto. Aqui tem uma sombra em creme. Aqui tem uma sombra em creme. Ai, não dá pra abrir, meninas. Com uma mão só. É difícil. Ah, depois eu mostro em outro vídeo. Só de base, só de pós. É uma base da Art Deco. É uma base em creme. Isso aqui também vai pra maletinha. Então, isso aqui é o coisinho de proteção que vem, que eu vou deixar aqui. Um batom da MAC. O Snob. Que meu marido me deu de presente. Tem esse... É esse rímel aqui. Não, não é rímel. É máscara da Rimmel. Que tá novinho também. Que eu acho que eu vou fazer um desapego com ele. E tem esse... Delineador em glitter. Azul. Que vai pro lixo. Porque ele é horrível. E aqui tem umas paletinhas. Umas sombras individuais que caíram. E aí eu coloco aqui. Que eu uso também no dia a dia. Caíram todas. Então, eu coloco aqui. E aqui tá um... Eu tinha esse... Como é que chama isso? Iluminador. Que tava na embalagem que era horrível de tirar. E aí eu coloco aqui. Mas como ele é em pó, eu vou tentar compactar ele. Então, meninas. Eu vou aqui mostrar pra vocês um pouquinho de longe. Como que fica as minhas coisas, ó. Só isso mesmo que tem. Tem a minha maletinha, que eu sou apaixonada por ela. E o próximo vídeo. Que não vai ser hoje. Vai ser outro dia. Vai ser sobre as coisas que estão dentro da maleta. Eu vou só... Abrir aqui um pouquinho pra vocês verem. Só assim pra vocês verem. E eu vou fechar. E falo pra vocês dele no próximo vídeo. Beijão, meninas. E nós nos vemos depois. Tchau. 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 Tchau.